Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisa e estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo é um pedido muito especial de vocês, vocês têm me mandado muito essa pergunta para fazer esse conteúdo, que é o vídeo de resgate das vítimas da OBR no S-Botics. O S-Botics é a plataforma oficial que a OBR está utilizando, a Olimpíada Brasileira de Robótica, está utilizando para continuar as competições nessa situação remota. Então é uma plataforma muito legal, já tem outros vídeos aqui no canal relacionados a essa plataforma, uma introdução, como também seguidores de linha para esse tipo de plataforma. E no vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente pode fazer um resgate das vítimas, que é realmente uma parte bem complexa da competição, muitas equipes não conseguem fazer. Então isso já merece o seu like, a sua inscrição aqui no canal, para você ficar ligado em todas as novidades sobre a OBR, sobre o S-Botics e sobre competições em geral. Então aqui a gente vai ver um conteúdo completo de como é que a gente pode fazer o resgate de maneira simples, tranquila. Vou fazer passo a passo com você. Então confere esse vídeo. Editor, solta a vinheta. Estamos aqui no S-Botics. Eu já coloquei o robô na área de resgate, já que nesse vídeo a gente vai focar só na área de resgate. Se você estiver interessado em ver programações para seguidores de linha, para fazer a parte de baixo da pista, confere o vídeo que vai estar aqui no card acima, que são vídeos bem legais. Eu mostro como você pode fazer o seguidor de linha desde pistas simples, fáceis, até pistas difíceis. Então eu vou deixar aqui o card acima, sendo que também você pode procurar minha playlist de seguidores de linha, que é um conteúdo muito legal, que com certeza vai te ajudar, tanto aqui no S-Botics, como também em outras competições como o FLL e o TBR. Mas vamos lá focar na OBR. Primeira coisa, para a gente falar um pouco sobre como é que funciona a nossa técnica de resgate, é falar sobre o nosso robô. Porque o nosso robô, o tipo do nosso robô vai ser muito importante para o tipo de técnica que a gente vai utilizar. Então, a gente tem vários robôs para a gente utilizar. A gente pode utilizar esse aqui, o robô 1, que é o primário que aparece para a gente utilizar. Tem o 2, tem o 3, tem o 4, o 5 e tem o customizado, que honestamente eu não me preocupo muito com o customizado. A gente até poderia utilizar o 2, poderia utilizar o 3, poderia utilizar o 4 ou o 5. Mas eu vou utilizar o robô 1. Porque o robô 1, eu diria que é o mais simples de todos, é o mais completo em termos gerais. Então, ele é mais flexível, mais genérico que tem entre todos os outros robôs. Os outros robôs até podem ter muitos sensores, alguns até em posições talvez até mais interessantes. Mas eu acho importante a gente partir do princípio do básico e utilizar esse robô 1, já que a plataforma escolheu isso como robô 1. Agora vem a parte mais importante do nosso robô, que é o atador, a nossa garra. Qual vai ser a garra que a gente vai utilizar? Bom, a gente não pode ir sem atuador. Se a gente for sem atuador, a gente não vai conseguir pegar nenhum robô. A gente até poderia partir do princípio de utilizar sem atador, e tentar empurrar a bola até a área preta. Mas não seria muito inteligente. Então, vamos pensar em qual atuador que a gente pode utilizar. A gente tem a escavadora, que fica na frente. Ela tem uma abertura aqui na frente, para a bola entrar, e uma barreira atrás, para a bola ficar mais ou menos presa. Temos a empilhadeira, que fica atrás. Empilhadeira com abertura reduzida. Empilhadeira frontal. Escavadora traseira, que é tipo a nossa primeira, só que atrás. E o sem atuador, que não vai entrar no caso. Então, a gente tem a escavadora, uma opção, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco opções. Eu vou escolher, uma coisa vai ser certa. A gente vai partir desse princípio para atuador. É que a nossa estratégia vai partir de frente. A gente vai sempre andar com o robô na frente, e vai pegar as bolas pela frente. Então, a gente só tem algumas opções. Já reduzimos algumas opções de atuador. A gente pode utilizar a escavadora. Não podemos utilizar a empilhadeira, já que a gente quer pegar os objetos, as vítimas, pela frente. Empilhadeira abertura reduzida também não serve. Empilhadeira frontal, a gente pode utilizar. Escavadora traseira também não. A gente reduziu as nossas cinco opções para duas. A gente tem a escavadora ou a frontal. Eu vou escolher a escavadora. Por quê? Porque é a mais simples entre todas. E, para a nossa estratégia, eu digo que essa aqui vai ser mais interessante do que a empilhadeira frontal. A empilhadeira frontal, eu tenho algumas dúvidas para a nossa estratégia, se ela vai funcionar. Vou explicar mais para frente a nossa estratégia. Então, beleza. A gente decidiu que vai com a escavadora. Quais vão ser os sensores que a gente tem disponíveis? Só dando uma recapitulada, se você ainda não viu os vídeos do SBOTX, desse mesmo robô que eu fiz para a segredora de linha, confere os vídeos que realmente vai te ajudar a entender um pouco mais tanto da plataforma como também da programação. Os sensores que a gente tem são esses aqui. Temos dois sensores de cor e luz apontados para o chão, que é o 2 e o 1. Temos um sensor de cor e luz apontado para a frente, que é esse 3. E temos três sensores ultrassônicos. O 3 e o 2 estão nos lados do meu robô. E o sensor 1 está na frente do meu robô. E também temos o sensor de toque aqui atrás, se eu quiser utilizar. Então, é isso que a gente tem disponível. Funções do nosso rotuador, são blocos que a gente pode utilizar. É o levantar, baixar, girar baixo, girar 5. A gente vai utilizar apenas levantar e baixar. Agora, vamos para a nossa área. Eu coloquei aqui uma pista com muitas bolas para a gente conseguir partir do princípio, tentar pegar várias bolas. E à medida que a gente vai fazendo a nossa promoção, a gente pode estar tentando e tentando fazer versões para menos bolas. Apesar de que a nossa estratégia, que eu vou falar a partir de agora, ela independe se tem muitas bolas ou muitas bolas. Podem ter certas estratégias? Depende. Como assim, Brisa? Certas estratégias que vão depender da quantidade de bolas. Por exemplo, se eu fazer uma estratégia em que eu vou tentar enxergar a bola, aí é importante eu saber quantas bolas são, se são muitas ou se são poucas. Eu vou partir de dois princípios. Primeiro princípio, a gente não sabe onde estão as bolas na pista. Todo momento que eu for reiniciar a pista, reiniciar o cenário, as bolas vão mudar de posição. Então, eu não sei onde elas estão. Eu não sei onde estão as vítimas vivas e nem as vítimas mortas. Eu não sei onde elas estão na pista. Segundo, eu não sei exatamente a quantidade. Pode ser que você não saiba a quantidade. Eu vou partir desse princípio que eu não sei a quantidade. Então, se eu não sei onde elas vão estar e eu não sei a quantidade, eu vou fazer uma técnica de varredura, em que ele vai varrer a pista e vai tentar pegar as bolas. Se ele pegar, beleza. Se ele não pegar, não pegou. Mas ele vai tentar pegar as bolas. Se pegar uma bola, show. Se pegar duas, ótimo. Se não pegar nenhuma, beleza. Pode ser que não tenha nenhuma ali disponível para ele. O importante é que ele consiga pegar algumas bolas, a gente consiga fazer algumas pontuações na área de resgate. Primeiro, porque a área de resgate é uma área muito difícil. Muita gente tem dificuldade. Então, qualquer ponto na área de resgate já vai te ajudar bastante. Então, se você for muito bom na área de segredos de linha, que já existem algumas equipes que têm dificuldade, e se você conseguir pegar algumas bolas na área de resgate, show de bola. Você está, assim, top, 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 top. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Vou trazer o robô para a gente falar um pouco como é que vai funcionar a nossa estratégia. Primeiro, a gente tem que pensar na nossa estratégia antes mesmo de programar. Colocar as marcaduras em qualquer lugar, porque eu não vou me importar com a parte de baixo. Só vou me importar com a parte de cima, que já vai ser bastante coisa para a gente fazer no vídeo de outro. Então, eu desisti, desisti. Estou aqui com o robô na área. Estou aqui com o robô na área. Então, beleza. Vou parar a rotina e eu vou posicionar o robô. Vamos lá. A primeira coisa é que a gente vai abaixar a nossa garra. A nossa garra agora está em um tamanho intermediário. Ela não está totalmente abaixada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na nossa lógica é abaixar a nossa garra. Depois que a gente abaixar a nossa garra, a gente vai andar para frente. A gente vai andar para frente até o sensor enxergar uma certa distância. Que distância? Eu vou tentar enxergar até o máximo que ele conseguir, que vai ser por volta de 30, 35. Vou botar a 35, que eu acho que vai ser um bom valor, que não vai atrapalhar a nossa garra. A gente não pode colocar um valor muito pequeno para a gente andar, porque senão o nosso robô não vai conseguir. Porque tem uma garra atrapalhando ele de bater a pista. Então, eu não consigo esbanjar muito. No máximo, eu consigo ir até 33. Então, eu vou até 35, que vai ser um pouquinho menos. Depois que eu andar até o final da nossa pista, o que eu vou fazer? Eu vou levantar a nossa garra. Eu vou levantar, porque pode ser que nessa primeira varredura a gente tenha pego uma bola. Então, eu vou levantar. Vou levantar. Vamos supor que eu peguei uma bola. Depois que eu peguei a bola, eu vou... Eu vou ir para a área preta. Eu vou para a área preta, levantando a nossa garra, vou abaixar. Então, vai ser isso que a gente vai fazer. Quem dera, se eu pudesse mudar essa tela azul. Vamos fingir que a nossa área preta está... Vamos fingir que a nossa área preta está aqui. Essa tela aqui não atrapalha a nossa visão. Beleza. Eu fico com o meu robô, que vai andar até o final. Andou até o final. Andou, pegou as bolas, vou subir a nossa garra. Subi a garra. Não vou subir muito. Por quê? Se eu subir muito, as bolas começam a cair. Então, eu não vou subir tanto. Eu vou subir só um pouquinho. Subi só um pouquinho para ela ficar presa ali naquela área. Depois que eu subir, o que eu vou fazer? Eu vou me dirigir para a área preta. E vou utilizar os meus sensores para andar até essa linha preta. Por que eu conseguir utilizar sensores? Melhor. Por que eu conseguir evitar utilizar, por exemplo, tempo, rotação? Melhor. Por quê? Porque pode ser que alguma bola me atrapalhe no caminho. Pode ser que eu bata alguma coisa. Então, quanto menos recurso em relação a tempo e rotação eu utilizar, melhor. Quanto mais sensores eu tiver disponível, melhor. Porque aí eu vou ter esse feedback. Vou ter esse parâmetro. Esse ponto de referência para o que eu estou fazendo. Então, eu não sei, por exemplo, se eu estou aqui nessa posição. Se eu estou aqui atrás. Se eu estou aqui na frente. Gente, eu só sei que eu quero ir até a área preta. Então, eu vou andar reto até um dos meus sensores enxergar a área preta. Quando eles enxergaram a área preta, vou abaixar a minha garra. Vou abaixar a minha garra. Deixei o objeto. Posso andar um pouquinho para trás, apenas para ter certeza que caiu. Depois, vou levantar de novo. Vou voltar e fazer a barradura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a uma certa distância. E vou fazer a barradura para o outro lado. Fiz a barradura para o outro lado. Peguei. Levantei. Vamos supor que eu não levantei. Vou levantar. Vou girar. 180. Vou andar para frente até eu enxergar a área preta. Vou virar. Vou para a área. Vou despejar. Então, essa vai ser a nossa lógica. À medida que a gente for construindo a programação, você vai começar a entender essa ideia, essa lógica. O primeiro passo que a gente vai fazer é andar até a gente enxergar essa área aqui do fundo. Então, eu vou aqui em programação. Vamos utilizar o bloco eduque. Comece a programar. Estamos aqui no bloco eduque. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer que o nosso robô ande até avistar o fundo da nossa pista. Mas também a gente tem que abaixar a nossa garra. Então, eu vou colocar um bloco de movimentação, atuador. Vou botar para abaixar a garra. E aí, a gente consegue ler um pouco o que ela fala. Abaixa o atuador por um tempo indicado em milissegundos. Então, eu vou pegar um bloco de número. E vou abaixar por meio segundo. Quantos milissegundos. Abaixei. Depois que eu baixar, eu vou fazer a minha lógica para a gente, de fato, ir até o final. Então, se eu quero que o meu robô ande até chegar lá ao fundo, é um bloco de repetição. Eu posso usar tanto esse enquanto farei, quanto esse farei enquanto. Vou utilizar esse enquanto. Então, enquanto o meu sensor ultrassônico. Então, eu vou em leitura, ultra. Vou em lógica, maior ou igual. Enquanto o meu sensor ultrassônico. E aí, eu tenho que ver qual é o meu sensor. Vou voltar para esse bot. Vou olhar o meu robô. O sensor que eu quero é o sensor 1. Então, beleza. Sensor 1. Vou aqui colocar a porta do meu sensor. Enquanto o meu sensor 1 tiver com um valor maior ou igual a 35, 35, ele vai andar na frente. Vou colocar uma opção de básico frente. Aqui eu defino a força do meu robô. Vou colocar 200 de força. Vou colocar o máximo que ele pode utilizar. 200 de velocidade. Beleza. Ele vai ficar andando. Depois que ele andar, eu vou pedir para ele parar. Pedir para ele parar. E só para a gente ter certeza que essa lógica funcionou, eu vou utilizar um bloco de texto. Console. Escrever número. Escrever. No primeiro console, ele tem três produções, três linhas. Na primeira linha, ele vai escrever o número 1. Então, escreve o número 1. Se ele escrever o número 1, eu sei que ele conseguiu fazer a lógica. Vou salvar o código. Programação. Compilar. Enviar. Tá. Tá compilado. Beleza. Rotina. Nova tentativa. Desistir. 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 Vamos aqui com o nosso robô. Deixa eu voltar aqui. Nova tentativa. Beleza. Estamos aqui. Baixou. Tá andando. Parou. Vou abrir o console. Então, vou botar minha tela aqui. Console. Olha. Ele não escreveu. Ele não escreveu. Vou botar minha tela aqui por hora. Vou parar minha rotina. Vamos verificar de novo. Vamos verificar de novo. compilar e enviar, compilando uma ação compilada abaixou foi olha, eu diria a promoção está funcionando, para a gente ter certeza eu vou colocar para o meu robô andar então, eu vou falar para o meu robô andar para trás vou botar esse trás rotação vou andar a 200 de força para trás e vou colocar para o meu robô andar 200 de força, 10 rotações esse trás rotação, ele anda para trás por uma quantidade de rotações então, eu coloquei aqui o 200 10 rotações esse escrever número, o console não está me ajudando salvar código vou parar aqui programação, compilar e enviar rodar, desistir desistir, desistir tá, foi caiu vamos lá pegou, funcionou então, essa lógica de a gente andar até lá o final funcionou ele andou para trás então, ok a gente conseguiu andar até o final depois que a gente andou até o final o que eu vou fazer? eu vou pedir para a minha carga levantar porque pode ser que ele pegou uma bola por exemplo, aqui ele ia pegar essa bola então, eu vou colocar para ele levantar o nosso atuador vou botar para levantar e aí, quanto tempo? eu vou colocar 700 vamos testar ver se vai funcionar programa salvo para a rotina compilar e enviar compilando colocar os marcadores aqui e aqui vou dar vou desistir vou desistir e pronto aqui tá, tá com a bola alguma coisa alguma coisa não funcionou pode ser que ele não conseguiu ir até o final então, ao invés de 35 vou colocar 40 vamos ver se pode ser a questão de distância pode ser que ele não esteja conseguindo compilar e enviar a garra está muito baixa vamos ver a garra está muito baixa eu tenho que colocar para subir mais a garra vou colocar aqui mil vamos ver se mil vai funcionar eu também não posso exagerar muito na questão dele levantar se eu exagerar muito a garra cai para trás as bolas caem compilar e enviar ok, beleza levantou eu ainda posso ir mais ah, já sei uma coisa que eu que eu deveria ter feito falar da velocidade do atuador a velocidade do meu atuador eu vou colocar 100 vou colocar 100 vou colocar 100 vou baixar 500 e vou subir 700 e vamos salvar o código a velocidade importa exatamente na questão do tempo já que meu atuador está mexendo por tempo quanto mais rápido o meu atuador me agarra ela tem de força mais ela vai andar então por isso que ela estava andando pouco estava achando estranho então beleza compilado ok, aqui ó, agora beleza aí pegou a bola acabou que isolou a outra mas beleza sem problema pegou a bola agora o que eu vou fazer vou virar 90 graus para o outro lado a direita então vamos lá cadê movimentação vou botar esse rotacionar então levantou ele levantou eu vou esperar um certo tempo porque se eu colocar os dois movimentos muito rápido pode dar algum problema então levantou vou rotacionar para a direita vou colocar a força quero que ele vá rápido quero que ele não perca muito tempo girando então vou colocar 200 é força máxima se não me engano ou é 300 300 então vou colocar 300 vou botar para girar 90 graus 90 graus girei 90 graus o que eu vou fazer agora eu vou utilizar um outro bloco de enquanto e vou pedir para o meu robô um de cor depois que a gente colocou o bloco 90 a gente vai fazer aquela lógica até a gente andar até a área preta para isso eu vou utilizar meu bloco de leitura cor vou pegar o bloco de cor vou utilizar assim enquanto tirar isso aqui vou utilizar um bloco de lógica enquanto o sensor de cor e aí eu tenho que checar o meu robô de novo o primeiro sensor de estar apontado para o chão é o 2 e 1 que está aqui 1 1 esse é o de cor 1 se o sensor 1 estiver vindo um valor uma cor no caso igual ao preto ou ou o sensor 3 também 3 ou 2 vamos checar o 2 aqui o 2 se um deles estiver vindo preto então enquanto os dois estiverem num valor diferente de preto enquanto os dois estiverem num valor diferente de preto o robô vai andar para frente quando um deles estiver ele vai sair desse bloco de enquanto e aí eu vou pedir para ele abaixar minha garra vou pedir para ele abaixar 700 e vamos ver se só isso vai funcionar vou pedir para ele parar também vamos lá programação compilar e enviar compilando enviei estou com meu robô não desistir desistir pá aqui quando eles ficam muito perto aí complica então desistir desistir ok não tem não pegou a bola mas ainda assim a nossa lógica dá para ter uma certeza se vai funcionar não ele foi andou e tentou deixar posso até fazer uma nova tentativa vamos ver acho que agora ele vai pegar uma bola pegou vai pegar duas uma ainda conseguiu está girando perdeu agarra subiu muito aí abaixou demais a gente sabe que não pode subir muito levantar muito vou levantar 500 e eu vou abaixar também 500 compilar e enviar programa compilado nova tentativa desistir 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 mesmo ele passando por cima ele conseguiu ir até o final tentou pegar uma bola mas não funcionou vamos lá vamos de novo pegou a bola está girando ainda colocou uma aqui talvez talvez a gente tenha que andar para trás ou posso só colocar para o robô rotacionar para um valor negativo para ele ir para para a esquerda vou colocar aqui número negativo 80 graus virou negativo vou pedir para ele esperar um certo tempo esperar é por milissegundos vou pedir para ele esperar meio segundo depois vou pedir para ele rotacionar de novo e voltar para a posição inicial vamos ver se só isso vai bastar para a bola cair vamos ver a nova tentativa essa opção foi vai pegar essa bola preta não pegou esperar um tempo para ele permitir que a gente faça uma nova tentativa nova tentativa pegar vamos ver vamos ver se a estratégia vai funcionar pode ser que ele acabe levando uma outra bola aqui a gente vai conseguir ver bem se vai funcionar a estratégia não funciona não funciona tão bem não funciona tão bem assim só rotacionar não adianta a gente pode tentar rotacionar e andar um pouquinho para trás dá para andar para trás com 200 de força por 200 milissegundos depois ele aciona e volta pegou a bola pegou a segunda bola também levantou está levando as duas e conseguiu deixar a gente pode até fazer um ajuste a gente pode colocar para rotacionar antes de baixar que assim eu acho que fica até mais interessante ok pegou a bola vou até botar para subir mais devagar está muito rápido vamos fazer esse teste pegou a bola foi girou deixou foi muito abaixou muito rápido vamos diminuir a rapidez que ele abaixa ao invés de colocar 100 de força vou colocar 50 e aí eu só multiplico tudo que está acontecendo aqui vai virar mil aqui vai virar mil aqui vai virar mil e pronto compilar e enviar compilado quando a gente acertar esses pequenos detalhes no início o restante vai ser bem mais manual mas é importante a gente ir passo por passo conseguiu pegar esse primeiro momento está acertando está legal está deixando bem de boa a gente parte para o próximo deixou show deixou agora a gente já percebeu que vai funcionar se a gente conseguiu deixar o que a gente vai fazer agora eu vou criar uma variável vou colocar minha tela aqui para a gente conseguir ver vou criar uma variável chamada dist ou distância vai ser uma distância inicial que a gente vai andar para trás então vai ser um bloco de número no início da minha programação eu vou definir que ela vai valer um valor de 60 essa distância essa distância vai ser quantas rotações eu vou girar no início para trás 40 rotações depois que ele rotacionou depois que ele conseguiu deixar eu vou até botar mais tempo aqui para ele conseguir deixar coisas com calma depois que ele conseguiu eu vou andar para trás eu vou utilizar o bloco de trás rotação 200 de força eu vou colocar essa variável número de distância a cada vez que eu colocar que eu for para a área preta colocar uma bola eu vou diminuir essa distância então andei 40 depois eu vou definir essa variável com o valor dela mesma menos uma taxa para eu sempre começar a chegar cada vez menos para trás essa isso é a varredura a varredura automática que eu estou começando a resolver se você ainda está confuso calma que quando você começar a ver ela se repetindo você vai entender o que eu estou fazendo aqui então cadê número básico subtrair vou subtrair a própria a própria variável para um valor físico um valor fixo assim 10 beleza dei para trás essa distância defini vou agora girar então vou rotacionar 300 de força 90 graus depois que eu vou rotacionar 90 graus eu vou voltar para essa lógica aqui principal então aqui eu já vou começar a criar algumas tarefas essas tarefas eu já vou encurtar minha programação então por exemplo essa primeira parte aqui eu vou criar como uma tarefa e vou chamar isso de de procura minha tarefa é minha função de procura colocar a programação de procura já essa parte daqui eu vou chamar de base eu coloquei bloco de base vou colocar aqui a base e isso aqui vai ser a parte extra eu vou salvar apenas para a nossa programação ficar mais mais enxuta um pouquinho menor ok programação compilar e enviar programação compilada nova tentativa desistir desistir ok contou vamos supor que está com uma bola foi deixou está virando virou agora beleza a parte de virou agora eu vou fazer uma lógica de repetição infinita que vai ser essa parte aqui de procura então eu vou criar uma variável loop olhando verdadeiro então enquanto enquanto esse loop for verdadeiro ele vai ficar repetindo isso no caso vai ser verdadeiro por um bom tempo vou também também colocar um bloco de definir booleando loop vou colocar verdadeiro então vamos dar uma olhada de novo na programação então ok defini a velocidade de dotador ele vai baixar vai começar a procura a procura ele vai andar para frente até ele enxergar a parede lá de trás enxergar a parede lá de trás ele vai parar o robô parar de andar e vai começar a se dirigir para a base para ele se dirigir para a base ele vai levantar a garra vai rotacionar a 90 graus e vai andar até ver o preto vai ficar andando para frente até enxergar o preto depois ele vai girar a 30 vai até aumentar para 45 aqui e depois rotaciona aqui para 45 45 vai baixar andar para trás e esperar beleza a gente ainda vai mudar essa parte da lógica da base eu quero que você veja porque a gente vai mudar vamos lá vamos lá chegou levou não foi uma boa calma aí vamos testar mais uma vez desistir desistir ok pegou pegou foi andou até o preto girou abaixou olha que lindo clean aí andou está girando está começando a fazer a varredura e eu esqueci do loop eu tenho que abaixar mais a garra tá depois aqui eu vou colocar para baixar mais um pouco rotacionou vou colocar para baixar mais um pouquinho antes de rotacionar antes de rotacionar vou colocar para baixar mais de 200 por exemplo vamos ver se vai ser suficiente compilar e enviar compilado boa bola show ainda levou uma preta deixou clean foi para trás girou começa a outra verredura pegou a bola aí que vai ser o problema ele vai girar 90 graus e vai para frente por quê porque no fundo essa parte da base de voltar para a base foi pensada apenas para quando o robô está aqui mas a partir da segunda vez ele vai sempre vai ele sempre vai estar aqui então a gente vai fazer uma coisa assim especial a gente vai colocar um bloco de de se se e se não se se e se não show no se essa lógica vai estar acontecendo então na primeira tentativa vou criar um bloco de tentativa tentativa vai ser verdadeiro eu defini um bloco uma variável dessa tentativa vou falar que o valor dela é zero então é verdadeiro então se essa variável tentativa for verdadeira eu vou supor que ela está na primeira tentativa dela depois que ele fizer a primeira vez eu vou definir essa variável tento goleana eu vou definir essa tentativa agora como um valor falso agora ela sendo falso ela vai ela vai diretamente para esse se não e vai ficar fazendo esse se não e aí como que vai funcionar esse se não algumas coisas em si não vão mudar por exemplo esse levantar eu vou tirar porque ele independe se você está lá lá na ponta ou aqui mais para para frente da área da área onde você você entra vou rotacionar só que agora vou rotacionar 180 rotacionei 180 e vou botar essa variável aqui esse esse enquanto aqui se eu no fundo no fundo eu gostaria de colocar a procura toda só que eu não consigo colocar essa tarefa aqui se eu colocar essa tarefa aqui o que eu estou querendo fazer é isso colocar a procura agora vou girar 180 graus e vou fazer a procura para andar para andar lá para o fundo não vai funcionar porque vai dar conflito entre funções então eu nem posso fazer isso esse aqui eu sinto é um sinal isso aqui tudo isso aqui é o principal fazer o outro caso ele esteja aqui na ponta vai girar 180 ele vai fazer a procura vou colocar isso aqui vou colocar o bloco de parar também e aí depois o que eu vou fazer girou 180 nesse momento ele está com a garra levantada girou 180 eu antes de fazer procura eu tenho que abaixar minha garra porque quando minha garra está abaixada o meu sensor não consegue enxergar ele não enxergando eu não consigo ir para frente então aqui eu vou colocar para ele baixar a minha garra vai abaixar 1000 vai andar depois vai parar aí eu vou botar para ele levantar de novo levantou e aí eu vou repetir tudo que está aqui agora de novo agora é a parte da base base mesmo enquanto farei aí bloco de parar rotacionar vou abaixar isso que é a única coisa ruim que o Sbots não me permite o que eu estou querendo fazer é colocar essa parte aqui aqui embaixo só que eu não consigo porque quando eu faço duas tarefas dentro uma dentro da outra o programa não entende ele dá conflito então isso é uma coisa que o programa na parte de blocos não me ajuda aí fica essa coisa grandona baixar vou botar o bloco de trás nesse momento é só um copia e cola estou pegando o que está aqui e fazendo porque quando eu já chego na parte lá do fundo e virei é a mesma coisa de sempre e definir booleando não precisa porque ele foi falso uma vez e falso sempre ok 45 e beleza é isso salvar código programação compilar e enviar compilado nova tentativa desistir 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 beleza aqui não favoreceu mas não tem problema ok foi agora está fazendo a varredura nova tentativa quando ele passa por cima é complicado só Obrigado. Vai pegar essa aqui, pegou, vai girar, vai girar 180 e ele vai abaixar a garra, por quê? Porque o câncer ultrassônico tá vendo a bola. Então eu não consigo ir até o final com a minha garra levantada. Virou, foi. Deixou. E à medida que ele faz as tentativas, ele vai andar 10 rotações a menos o tempo todo. Agora ele acabou bucando ali por conta da bola que tá na ponta. Vamos fazer mais uma tentativa pra gente ver. Vamos ver se a gente consegue fazer uma bonita. Essa aqui pegou, bonito, pegou uma. Vamos ver ele deixar. Olha, 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 pegou duas. O único detalhe dessa estratégia é que ele vai perder uma dessas bolas quando ele abaixar a garra. Muito pra mente. Ah não, conseguiu. Beleza. Perdeu. 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 Vamos ver, vai deixar a segunda. Deixou a segunda. E agora a partir daqui não tem mais nenhuma, mas consigo pegar duas bolas. Dependendo da posição, se a posição ajudar, se as bolas ajudarem, ele pega mais. Vou fazer um ajuste, uma pista. Arena. Editar arena. Número de vítimas. Eu vou diminuir o número de vítimas. Retina. Desistir, desistir, desistir. Pegou uma. Deixou, olha, 60 pontos. Pegou a vítima viva. Vai girar. Talvez ele pegue essa aqui preta. Olha, talvez ele pegue as duas. Pegou só uma, mas beleza. No fundo é até melhor que pegue uma. Às vezes as duas atrapalham o robô. Foi. Abaixou. Andou. Levantou. Quase perdeu, mas não perdeu. Tá aí, viva. Tá aí, viva. Vindo morta, né? Vítima morta. Foi. Deixou. Deixou. Deixou 120 pontos. Abaixou. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Será que vai pegar? Pegou chorado. Pegou chorado essa bola. Vamos ver se não vai bugar. Deixou. Olha, ele girou 90. É, tá um pouco quinto. Mas talvez não prejudique a hora dele deixar. Vamos testar. E deixamos essa bola. Então aqui a gente fez. Uma rotina de resgate. Uma técnica de resgate. Que em si. A gente não utiliza muito sensores. A gente não sabe quantas bolas são. A gente não sabe onde elas estão. E funciona. Então se você quiser acompanhar cada vez mais conteúdos. Sobre o OBR. Sobre o SBOTX. Acompanhar todas essas novidades. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para ficar sempre ligado em todos os vídeos que eu soltar. Relacionados a essas competições. Ao SBOTX. Ao TBR. Ao AFRL. Qualquer assunto relacionado. A robótica. E falando nisso. Eu tenho um curso chamado Universita Robótica. Que tem um conteúdo completo. Sobre essas competições. Sobre a OBR. Sobre a TBR. Sobre a AFRL. Lá eu vou colocar mais conteúdos relacionados ao SBOTX. Colocar mais técnicas. Um pouco mais avançadas. Que podem trazer um resultado. Uma performance melhor. Essa aqui. É uma lógica simples. Então se você quiser conferir toda a emenda do curso. Tudo que o curso tem a te oferecer. Confere aqui na descrição. Vai estar o link aqui para você conferir. Ver todas as informações. Qualquer dúvida. Coloca no comentário. E me procura. Seja aqui no YouTube. Ou em outras redes sociais. Que eu te respondo. E tire essas dúvidas para você. Então. Aqui. Essa é a nossa programação. Eu sei que ela está. S grande. Mas em essência. Ela é tranquila. Então. O que a gente está fazendo. A gente está andando para frente. Anda até o final. Vai virar. Vai andar até a neia preta. Vai abaixar a garra. Abaixou a garra. Deixou o objeto. Vai voltar a uma certa distância. Vai virar para o outro lado. Vai fazer a varredura. Vai virar 180 graus. E depois vai fazer a base de novo. Ela seria menor. Se eu não tivesse aquele problema que eu comentei. De quando eu coloco duas tarefas. Duas tarefas juntas. Ele dá um bugzinho. Porque essa parte daqui. Isso aqui. Qual é a coisa que está diferente desse sinão. Para esse si. Só. Até esse levantar mil. Porque de resto. Esse 390 até o restante. Isso tudo aqui. Isso tudo aqui. É essa mesma parte daqui de dentro. Que se eu pudesse. Eu fazia uma tarefa disso aqui. Colocava essa tarefa aqui. Mas não dá. Então eu tenho que fazer. Uma alternativa dessa. A lógica principal em si é simples. A lógica principal é simples. Definir a velocidade do atuador. Abaixei a minha garra para começar a varredura. Com ela já abaixada. Faço uma repetição o tempo todo dela. Vou fazer a procura. A procura eu vou só andar para frente. Até enxergar uma distância maior. Uma distância menor do que 40. Quando eu enxergar. Ele vai interromper. Parar de andar para frente. Depois ele vai fazer a parte de ir para a base. Se for a primeira tentativa. Ele vai para essa parte do verdadeiro. Vai girar 90 graus. Vai andar até o preto. Vai parar o sensor. Vai girar com 45 graus. Abaixar. Andar um pouco para trás. Voltar com 45 graus. E vai andar. Depois disso da base. Fez. Vai falar que a tentativa agora é falsa. Ele já passou da primeira tentativa. Vai andar para trás. Uma certa distância. E essa distância vai diminuir o tempo todo. Para essa varredura que ele está fazendo. Sempre diminuir. Então. Parar o robô. Ele ainda está fazendo. Deixa eu voltar com o robô para aquela área. Deixar assim para a tela não atrapalhar. Posicionar. Atrapalhar. Beleza. Meu robô está aqui. O que essa parte da distância está fazendo é o seguinte. A gente deixou. Deixou a primeira vez. Subir agarra. Subir agarra. Deixou a primeira vez. Vou andar uma certa distância que vai ser 40 rotações. Andei essas 40 rotações. Vamos supor que é aqui. Fui. Peguei. Fui para lá. Peguei o negócio. Voltei. Fui. Deixei. Agora esse 40 não vai ser mais 40. Agora ele vai ser 30. Em vez dele parar aqui. Agora ele vai parar um pouco aqui. Vai fazer. Fez. Foi. Pegou. Deixou. Agora esse 30 não vai ser mais 30. Vai ser 20. Então antes. No 30 ele parava. Aqui por exemplo. Agora vai parar aqui. Então ele vai sempre indo mais. Ele vai ficando um pouco mais para frente o tempo todo nessa varredura. Por isso que eu chamo de varredura. Porque ele vai. Indo de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Porque ele pegar. Ele vai colocar na área preta. Então aqui a gente fez. Toda a nossa varredura. Uma promoção que em si. É simples. Tranquila. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida. Comenta aqui. Faz. Tira suas dúvidas aqui nos comentários. Se tem problema nenhum. Estou aqui para ajudar. Sei que a promoção de resgate. Não é tão simples. Como a gente viu. Em relação às promoções. De seguidores linha. Mas. É um. Um primeiro passo. É um primeiro passo. Depois. A gente pode ir fazendo. Programações mais complexas. E as promoções mais complexas. Eu vou disponibilizar. Lá no universo da robótica. Então se você quiser conferir. Clica no link. Que está na descrição. Universo da robótica. Vê. Todo elemento. Completa. Vê. E confere. Todos os conteúdos. Que tem disponíveis lá. Na sua lado da competição. Para que você se prepare. Para as competições. Para que você ganhe essas competições. Então se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Para ficar ligado. Em todas as notícias. Que saírem por aqui. E o seu like. A sua inscrição. Me ajuda muito. Para cada vez. Criar mais conteúdo. Relacionado à robótica. Para cada vez. A gente ter uma comunidade. Mais forte. Nas redes sociais. No YouTube. De maneira geral. Uma comunidade de robótica mesmo. Então por isso. O seu like. E a sua inscrição. É muito importante. Então muito obrigado. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais. Até mais. Tchau. 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 E aí Tchau.